Tipo, infelizmente, galera, foi encontrado uma pessoa, um corpo de uma pessoa lá embaixo, ó, aqui nas margens do rio, tá? E aqui em cima da ponte foi encontrado um cachorrinho... Bah, cara, é complicado, né? Foi encontrado um cachorrinho enforcado. Eu acho que foi o próprio... Eu acho que é o dono, né? Que infelizmente mataram ali e o cachorrinho tava junto ou coisa do tipo, né? Pra vocês verem como tem gente ruim. Tá aqui em cima... Mano do céu, rapaziada. Eu juro pra vocês que eu não esperava isso, tá? Eu não esperava que o C12 acende aqui. Foi você que foi encontrado aqui nessa ponte? Sem vida? Opa, eu acho que foi, rapaziada. Será, galera? Vamos lá embaixo, cara. Alguma coisa tá me fazendo ir ali. Fiquei sabendo que foi encontrado um corpo... Ah, galera, eu não tô acreditando nisso, meu. Sério, eu não tô acreditando, velho. Fala, rapaziada, Ciborgue na área. Começando mais vídeo pra vocês. Bem-vindos ao canal. Não esqueça de se inscrever, deixar o like, comentar muito daquele jeitão. E, rapaziada, estamos aqui por mais uma história verídica. Infelizmente, né, galera? É uma coisa assim que acontece muita coisa ruim no mundo, né? E, querendo ou não, a gente tem que trazer a realidade pra vocês. Não é um vídeo que a gente gosta de fazer, que gostaria de fazer. Porém, é a vida, né, fi? E, galera, já deixa muito like pra vocês que curtem esse conteúdo de lugares abandonados, lugares com histórias. Enfim, deixa muito like, comentário. Hoje eu tô sozinho novamente porque a Ana tá trabalhando. Não vai ser todos os vídeos que vai dar pra gravar com ela, né? Espero que vocês entendam. É, com certeza, o vídeo com a Ana, com mais gente, assim, é bem melhor de fazer. Porém, é fato, rapaziada. Não é todos os dias que vai dar pra gravar junto com alguém, beleza? E, galera, é o seguinte. Essa história aconteceu aqui, uma história muito triste. Porém, eu tenho que explicar um fato pra vocês. Eu não tenho certeza 100% se foi aqui. Eu tenho certeza, assim, 98%. Porque quando eu vi a reportagem, foi a Ana que me mostrou, e eu vi a foto do local, eu já percebi que era aqui. Porém, né, rapaziada, às vezes a foto engana. Mas eu tenho, tipo assim, ó, 99% de certeza que é aqui. Porque eu pesquisei mais pontes aqui no local onde tava escrita, onde foi feita essa reportagem. Realmente não tem ponte igual essa, igual lugar certinho. Porém, eu gosto de mostrar pra vocês, porque vai que a gente se engana, né? Mas, pelo que eu passei na ponte ali, vi algumas roupas ali, coisa do tipo. É, foi aqui mesmo que aconteceu, tá ligado? O rural, porém, passa bastante carro. É, então, fui encontrando o cachorrinho aqui que eles enforcaram aqui. Não sei como é que tem gente tão ruim nesse mundo, né, galera? Eu acho que, pelo que eu entendi, o dono foi achado morto aqui embaixo. Tem algumas roupas ali e tal. Um lugar tão bonito desse, né? Mas, infelizmente, foi um palco de uma tragédia. Lá em cima, rapaziada, tem uma escolinha bem antiga. A gente vai gravar hoje lá também, tá? Aproveitar que já estamos aqui. Olha que lugar bonito. Cê é louco, pê. Aquela escolinha, eu até já gravei. Faz muito tempo que eu gravei. Por isso que, quando a gente viu a reportagem, a gente já lembrou do local aqui. Porque assim, bá, naquele lugar que a gente foi. Olha as ovelhinhas, que bonitinha. Ixi, essa aqui eu acho que passou pro outro lado. Não pode passar pro outro lado, cara preta. Bonitinhas. Aqui a escolinha, galera. Aqui. Engraçado. Eu acho que é uma escolinha, né? Tem formato de escola. Porém, pode ser um postinho, alguma coisa. Dar uma filmada aqui por fora pra vocês verem. Esse casarão aqui é lindo, hein? Olha aí. É só o caseiro que cuida. A família não mora mais aí. Mas olha essa escolinha aqui. Eu não sei por que que eu tô chamando ela de escolinha. Não sei se a última vez a gente achou alguma coisa ali que era escola. Vamos dar uma olhadinha ali. Daquele jeitão, né? Bora. Olha aqui a entrada do local. Aqui eu acho que tem alguém que cuida ainda. Porque tem bastante... Tá roçado. Não tá... Acabado. Agora me fez pensar, tá ligado? Será que era a escolinha mesmo? Acho que era, sim. Masculina. E era a escolinha, eu acho que, de criança mesmo. Porque era tudo coloridinho. Essa pia bem pequenininha. Eu acho que era mesmo. Era de criança, feminino. Masculina, tudo pintadinho. Até churrasqueira tinha aqui no bagulho. Na mesa. Eu acho... Tenho quase certeza... Que era uma escolinha abandonada. Porém, agora eles... Os próprios moradores usaram como um depósito. Tô botando telha aqui dentro. Os bagulhos de caminhão. Pode ver que aquilo ali é tudo de caminhão. Aqui também tem umas coisas de valor aqui. Madeira, pá. Olha, a escolinha não tem muito pra mostrar. É pequenininha. O lugar aqui é bonito também, ó. Aqui em cima aqui, ó. Acho que era tipo uma creche também. Pode ser, né? Não tem nome de escola. Não tem nada. Ele já tá caindo. É... Vou fazer uma coisa. Vou passar o K2 lá por cima da ponte. Mano, se o K2 acionar lá naquela ponte... Meu Deus, né? Olha que árvore bonita aqui. Só os barulhos dos passaram. Passaram. Vai atrapalhar aqui porque passa muito caminhão, muito trator, carro. Eu nunca vi lugar assim de área rural pra passar tanta coisa. Eu acho que essa ponte realmente é a divisa. Eu sei lá do que que é. Já tô com o K2 aqui em mãos, rapaziada. Vamos ver se esse K2 vai acionar ali. Rapaziada, eu não sei o que acontece até hoje. Mas já vou explicar, né? Porque às vezes vai ter gente falando que eu tô fazendo fake. Mas tem momentos que o K2 aciona. Que eu vejo aqui na... Pessoalmente tá acionando e na câmera não pega. Eu não sei explicar. Ou às vezes até... Já aconteceu de eu até cortar essas partes. Pra o pessoal não achar que eu tô... Inventando, né? É... Tem vezes que eu falo assim... O K2 acionou. Tipo, e o K2 não tá acionando ainda, tá ligado? E depois que ele aciona. Então, às vezes vai ter gente que vai ver e vai falar... Só naquela parte o... O cibóio que já ia saber que o K2 acionou, tá ligado? Mas não é. Porque pessoalmente o cara... Às vezes tá vendo ali que tá acendendo e na câmera não pega. Eu não sei explicar o porquê que acontece isso, tá ligado? Mano, eu vou meio disfarçadinho aqui. Porque tem um senhor ali na frente. Vai que ele não goste ou coisa do tipo. Também essa aqui é uma área que... É uma ponte. Então ninguém... A prefeitura que é... Que manda aqui, né? Mas aqui é muito... Top. Já tô com o K2 aqui moqueadinho. Lá vem um caminhão. Vamos passando devagarzinho aqui pra ver. Esperar o caminhão passar. Olha a poeirada. Deus do céu. Lá e vai nós de novo. Vou com o K2 aqui. Aquele jeitão. Não acredito. Não sei se a câmera pegou, rapaziada. Eu vi... O K2 acionar. Eu acho que foi no vermelho. Só uma vez, tá ligado? Opa, tem alguém que queira se comunicar comigo aqui. Eu vi que acionou. Chegue próximo aqui novamente. Cara, tomara que a câmera pegou. Mas eu vi o K2 acionar aqui. Ó. Sonou. Ah, não acredito aqui. Ó. Mano do céu, rapaziada. Eu juro pra vocês que eu não esperava isso, tá? Eu não esperava que o K2 acende aqui. Foi você que foi encontrado aqui nessa ponte? Sem vida? Opa, eu acho que foi, rapaziada. Será, galera? Chegue novamente mais próximo aqui, ó. Eu vou poder te ajudar de alguma maneira. Você que sabe que chega próximo aqui do K2 novamente? Cara. Agora eu mesmo fiquei de cara. Porque eu não esperava que o K2 ia acionar aqui. Foi nesse ponto aqui, ó. Bem no começo da ponte que ele... Eu vou te fazer uma pergunta. Se foi você que perdeu a vida aqui, se aproxime do K2. Eu sei que é difícil fazer ele acionar. Mas é só chegar próximo. Mano, tem um negócio de metal lá dentro, ó. Não sei se vocês estão vendo. Negócio metálico lá, ó. Rapaziada, é nesse ponto que ele acendeu, ó. Se desse pra gente ir ali embaixo, né? Vamos lá embaixo, cara. Alguma coisa tá me... Fazendo ir ali. Ah, tem um caminho aqui, ó. Ah, tá começando a fazer sentido. Que realmente acharam no corpo aqui mesmo. Infelizmente. Tem muito objeto aqui, ó. Dá pra ver que... Tá ligado, galera? Era o que eu falei, ó. Roupa, tá ligado? Meu Deus. Não quero nem imaginar. Tomara que não é. Galera, eu juro que... Foi de última hora que eu... Que eu, tipo assim, pensei em passar o K2. Mas na minha cabeça, assim, assim... Ah, não, não vai acionar. Só vou passar por passar. E... Cara... Acionar ali já me fez repensar. Vamos lá ver o que é aqui. O que é aquele negócio metálico ali. Ó, pra vocês verem, ó. Isso aqui, ó. É tudo... Era pra estar tudo cheio de água. Mas aqui... Hoje ele tá baixo nível. Então, por isso que apareceu aquele negócio metálico ali, ó. Vamos ver o que que é. O que é isso? In, in, in. Mas nada, tem um... Não sei o que que é, não. É um isqueiro, sei lá, não. Rapaziada, deixa no comentário. Eu nunca vi isso aqui, ó. In, in. Era alguma coisa eletrônica, ó. Galera, eu vou tentar passar o K2 ali. Mais ou menos, onde é que falaram que encontraram o corpo, né. Eu tentei ver mais sobre a reportagem, mas pelo que eu vi foi tudo aqui, ó. Fiquei sabendo que foi encontrado um corpo... Ah, galera, eu não tô acreditando nisso, meu. Sério, eu não tô acreditando, velho. Mano, é por isso que, tipo... Eu falo pra vocês, rapaziada. É... Eu tô com o outro celular aqui desligado, tá? Não tem como acionar. E pra vocês que acredito, não acredito no K2, beleza. Mas eu acredito muito, velho. Não tem um porquê acender aqui, cara. Foi você que foi morto aqui nesse local, velho. É você que tá se aproximando aqui. Se sim, se aproxime novamente. Eu vou poder te ajudar, tá bom? Tá bom? Se aproxime igual você fez agora. Ou é algum ser da mata. Mano, o K2 assunou muito aqui, cara. Você está precisando de ajuda? É isso? Quer uma oração? Chega em próximo novamente. É só se aproximar aqui, ele vai acionar. Eu vou perceber que você está aqui. Rapaziada, não tem explicação, né, galera? Não tem nada de energia aqui, de... Eletricidade, né? Porque às vezes eu falo no vídeo, o pessoal... Ah, tem alguma coisa elétrica aí. Não, não tem nada. Eu tô aqui no rio, velho. Ó, 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 ó. Vermelho, mano. Vermelho. Pra vocês terem noção, rapaziada. Pro K2 ir no vermelho, vamos supor. Tem que ser um negócio que tem bastante energia. Tipo, tu vai chegar próximo dele no micro-ondas. Porque o micro-ondas, ele tem bastante energia, sabe? Tu botar perto assim, ó, ele vai no vermelho. E é difícil ainda. Agora, ele ir aqui no meio do mato, no vermelho, mano... É simplesmente assim, não dá pra entender. Não tem explicação. Tá, eu já vi que você está aqui, tá bom? É, eu percebi. Eu estou aqui pra te ajudar, tá bom? Você quer que eu faça uma oração pra você? Se sim... Se aproxime. Estou aqui pra te ajudar, tá bom? Sei que você sofreu bastante. Não sei o que passou com você aqui. Mas temos que desapegar. Tirar toda essa dor. Tudo que você passou aqui, tá bom? Tá bom? Tá bom? Mano, eu não quero nem imaginar. Mas será que aquela roupa ali é dele, velho? Que tristeza, velho. Galera, é o seguinte, eu vou fazer uma oração aqui, tá? Tomara que ajude algo que está aqui. A gente não dá pra ter certeza se é, né? Uma pessoa que perdeu a vida aqui. Eu sei que vai ter muita gente falando que eu não fiz Spirit Box e tal. Mas eu tenho que vir preparado. Tenho que vir um dia preparado aqui pra fazer Spirit Box. Porque, como eu falei pra vocês, Spirit Box não é brincadeira. Então, eu tenho que vir já focado em fazer Spirit Box aqui. Tentar ajudar, né? Se tiver algo aqui realmente. Porque, simplesmente, cara... Como isso aqui foi acionar aqui? Não tem explicação nenhuma. Ah, rapaziada, essa ponte aqui não é na minha cidade, tá? Então, é longinho de casa. Vocês vão ter que deixar muito comentário, muito like, pra eu entender que realmente vocês querem, que gostaram do vídeo, né? É só dessa maneira que eu vou entender. Que vocês querem que eu venha aqui e faça Spirit Box, tá? Então, vai depender muito de vocês. Fazer o seguinte, a gente vai com o K2 subindo pra ver se ele vai acionar mais. Quero ver eu subir de novo aqui. Ó, 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 ó. Rapaziada, eu vou fazer uma oração agora, tá? Espero que ajude. Se for o caso, se for o Espírito que esteja aqui, alguma coisa. E eu já volto com vocês, tá beleza? Voltamos. Mas, como eu já expliquei pra vocês, eu não gosto de filmar orações ou coisa assim, porque eu acho que é muito pessoal, tá? Mas, rapaziada, eu tava testando o K2 aqui, logo depois da oração, e não acionou mais não, rapaziada. Não sei se realmente ajudou, sei lá. Tomara, né? E depois da oração, o K2 não acionou mais. Vamos ver por aqui, ver se vai... É, eu queria muito fazer o Spirit Box aqui, rapaziada, pra ver se a gente conseguisse... Ele ia conseguir pegar algo, né? Porém, é como eu falei, eu tenho que estar preparado, tenho que estar no dia já focado pra isso. O Spirit Box cansa muito e hoje é a segunda gravação aqui, que eu tô gravando no dia, então eu já tô meio cansado. Então, não é legal a gente fazer esses vídeos assim, cansado, sabe? A gente tem que estar com a energia 100%. Então é isso aí, rapaziada, eu tô me despedindo aí de vocês. Espero que vocês curtiram. Se vocês quiserem que eu venha aqui fazer o Spirit Box, deixa muito like, comentário, tamo junto, tá? Beijo!